Bom dia. Obrigado pela presença de vocês aqui. Nós continuamos hoje com os eventos da Exposição Infinito Vão na sua realização aqui em São Paulo. Agradecer novamente ao IMS pelo acolhimento e pela parceria. Então, hoje, a primeira discussão da manhã é essa em torno da obra do escritório Calduro Martino. Nós temos aqui o João Carlos Calduro, uma grande felicidade para nós. Ele é uma das estrelas da exposição, que está lá em Portugal agora. E temos também o Celso Longo, designer, que é o autor do livro Design Total, sobre a obra do escritório. Sem maiores delongas, eu vou passar a palavra para o Celso, ele que vai começar a conversa hoje aqui. Obrigado, Celso. Obrigado, Guilherme. Obrigado pelo convite. Obrigado pela presença de todos vocês. Um prazer estar aqui com o João e com o Guilherme, dividindo esse bate-papo. Vou colocar aqui. Vou colocar a primeira. Ah, tudo bem, sem problema. Bom. Sobre a Paulista, enquanto um modelo de espaço público, eu vou começar com um primeiro ponto aqui, que é uma característica que marcou, eu acho, que toda... enfim, algumas gerações de arquitetos que se formaram em São Paulo, principalmente na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, na FAO, que é justamente uma espécie de expansão, de ampliação do que seria o ofício tradicional do arquiteto. Em 1962, encabeçado pelo Artigas, pelo Vila Nova Artigas, a FAO sofreu uma reforma curricular. E nessa reforma de 62... Nessa reforma de 62, para além do ensino da arquitetura e do urbanismo, que já eram ali, enfim, o objetivo da faculdade, se ampliou esse espectro, incluindo também o desenho industrial e a programação visual dentro do currículo da FAO. Então, criaram-se ali os departamentos, dentro do departamento de projeto, esse aumento da formação do arquiteto, expandindo para o design também, tanto gráfico quanto industrial. E isso vem de encontro a uma mudança que estava acontecendo, que esses números aqui acho que demonstram bem. Em 1960, a população da região metropolitana de São Paulo estava aí por volta dos 4,5 milhões. 20 anos depois, esse número salta para 12,5 milhões. Enfim, nesses 20 anos, esse aumento aí, quer dizer, triplicou praticamente essa população numa cidade que não teve, nesse período, um acompanhamento, do ponto de vista de planejamento urbano e tal, desse aumento. O resultado a gente conhece bem. O resultado disso, agora, estando aqui, a gente sabe exatamente qual é. Somado a uma aposta num modelo de mobilidade focado no carro e etc., a cidade virou, ficou completamente inoperante. Era um, enfim, esse aumento não foi assistido de nenhuma maneira, por nenhum tipo de projeto que recebesse isso. Então, essa ampliação da formação do arquiteto tem muito a ver com isso. O ambiente que o arquiteto vai enfrentar deixa de ser só o projeto no lote ou essa visão macro da cidade e se expande também para os produtos, para os sistemas informacionais etc. Um bom exemplo dessa época aqui, não sei se vocês assistiram, mas é o filme do Luiz Sérgio Persson, no São Paulo Sociedade Anônima. É um filme de 1965 e tem umas imagens impressionantes de São Paulo nessa época. Inclusive uns takes da Praça Roosevelt, que era um enorme estacionamento etc. Então, vale depois a pena dar uma olhada, porque esse filme ilustra bem esse momento. É interessante ter esse retrato aí. Bom, entrando na Avenida Paulista propriamente dita, a Avenida Paulista teve um primeiro projeto lá na virada do século XIX para o XX, em 1891, quando ela foi criada. Ela foi traçada, ela foi uma avenida que teve um desenho inicial e que abrigou os casarões, enfim, do pessoal abastado da cidade aqui nesse topo. aqui nesse espigão. E aí, depois, com o crescimento de São Paulo etc., a gente vai encontrar, aí na passagem para os anos 70, pelas mãos do prefeito na época, que era o Figueiredo Ferraz, assistido por um arquiteto chamado Nadir Mezerani, e, através de uma empresa que tinha sido criada, que era a Emurbi, a empresa municipal de urbanização, um projeto para ampliação da Avenida Paulista. Porque a Avenida Paulista, nos anos 70, ela funcionava de corredor de ligação entre a região, que é a Vila Mariana, e a região e a Zona Oeste aqui. Então, ela tinha mais ou menos essa configuração que a gente está vendo aqui nas imagens. Estava passando por um processo de verticalização super radical. Então, as empresas que, até os anos 70, até os anos 60, estavam na região central de São Paulo, começaram a subir o espigão e fincar suas sedes aqui na Avenida Paulista. Ou seja, cerca de 40 obras acontecendo ao longo de toda a avenida, com a construção desses prédios, a gente consegue ver alguns esqueletos aqui nessa imagem, e a ampliação das pistas, a desapropriação das calçadas, exatamente, e a ampliação das pistas para receber um fluxo, para dar vazão, como via expressa, a esse tráfego de veículos. O que acontece nesse momento? A prefeitura encomenda para Rosa Clias, uma arquiteta paisagista, um projeto para, enfim, depois de três anos de obra, aquele caos todo, para dar uma cara, do ponto de vista paisagístico, para a avenida. Nesse momento, o João Carlos Calduro, que está aqui, e o Ludovico Martino, que eram sócios, em conversa com a Imurbi, propõem... Então, esse projeto tem algumas inversões interessantes, não só a sinalização que vai para a vertical, mas é um projeto que começa tendo uma inversão dentro da lógica tradicional. Normalmente, seria, nesse caso, o poder público, ou um cliente que chegaria para o designer, para o arquiteto, e falaria, olha, eu tenho essa demanda. Aqui aconteceu o contrário. Eles chegaram para a Imurbi e falaram, olha, vocês estão fazendo essa obra toda, e seria interessante pensar também num sistema de sinalização viária, um sistema de sinalização para pedestre, e um sistema de imobiliário urbano para, enfim, acolher esses fluxos com a abertura da Nova Paulista. Só para a gente ter uma ideia, a gente está falando aqui, essas imagens que a gente está vendo são imagens do levantamento pré-projeto, antes do projeto ser feito, e também tem uma característica curiosa, porque o projeto foi feito em três meses inteiro e executado em outros três meses. Ou seja, depois de seis meses que os arquitetos foram contratados, o projeto estava implantado aqui na Avenida. O que a gente tem hoje, daqui a pouco eu entro nesse ponto, são alguns reminiscentes. A gente tem os totens pretos, os postes pretos aí da Avenida, que sobraram, mas o projeto era bem maior que isso. Ele tinha ali outros elementos que configuravam um sistema, de fato, de sinalização e de identidade ambiental da Avenida. Mas nessa imagem eu acho interessante ver como era a sinalização até então. Ou seja, a gente está falando de uma cidade com um milhão de veículos, uma cidade que tinha já aproximadamente oito milhões, nove milhões de pessoas. E a sinalização era essa sinalização totalmente fora de escala. Era uma sinalização um tanto acanhada para o porte que São Paulo já tinha ganho. Bom, o segundo ponto, então, feita essa introdução desse aumento do espectro de atuação do arquiteto aqui em São Paulo, o segundo ponto é o design público, que é uma coisa que, naquele momento, o Calduro e o Ludovico tiveram algumas experiências, enfim, não foram poucas, de atuação dentro dessa esfera do design público. E é curioso que depois dos anos 80, quer dizer, passados os anos 70, esse assunto praticamente saiu das agendas, praticamente desaparece. O próprio escritório deles acabou depois, nos anos 80, 90, 2000, se focando em identidades visuais corporativas, trabalhando para o mercado privado, propriamente dito. Mas aqui, ainda nos anos 60, nos anos 70, exemplos são vários, o zoológico de São Paulo, o metrô de São Paulo, toda a sinalização, identidade visual do metrô de São Paulo, a própria Avenida Paulista, e outros projetos, inclusive o Calduro vai mostrar um, daqui a pouco, da Avenida Pacaembu, que eles fizeram e não foi implantado, mas o ponto é que esse assunto, esse tópico, acabou desaparecendo um tanto das agendas, enfim, da administração da cidade. Mas o foco aí estava justamente num projeto que tivesse ligado à utilidade social, enfim, propostas totalmente pragmáticas, e que se valiam de um discurso, de uma linguagem que era um tanto internacional. E é nesse momento, e através do projeto da Paulista, e eu acho que essa imagem aqui, logo após a implantação, deixa isso claro, o discurso que vai, enfim, entoar aí essa remodelação toda, é o discurso da cartilha do design moderno, que vocês conhecem, enfim, provavelmente bem. Eu já vou entrar aqui em dois pormenores, que são interessantes da gente colocar, porque é um momento onde a gente assiste aqui um paralelo muito tete-a-tete com o que estava acontecendo fora daqui. Essa é uma imagem um pouco mais ampliada da Paulista logo, isso em 74, logo depois da implantação do sistema. E é uma imagem que é um tanto sedutora e um tanto assustadora também, pela, enfim, a diferença daquela fase, daquela imagem que eu mostrei duas atrás, da fase de levantamento, onde a gente tinha aquelas tímidas plaquinhas com uma letra extencia, uma coisa assim, provinciana, de fato, e essa imagem de uma, enfim, de uma cena metrópole no volume 10, inclusive com essa quantidade de automóveis e tal. Falando dessa, enfim, desse discurso mais universal do design nesse momento, toda a sinalização da Paulista e, em grande medida, todos os projetos que eles fizeram nos anos, meados dos anos 60 para frente, até o final dos anos 70, usaram essa tipografia, desenhada pelo suíço Adrian Frutger, em 57. É legal olhar aqui para esse desenho, porque essa é a primeira letra que foi criada pensando num sistema superamplo de variações, de variantes. Então, nessa atuada de um crescimento, enfim, de uma população que migra do campo para as cidades na Europa, nos Estados Unidos e aqui no Brasil, evidentemente depois, e pensando nas empresas multinacionais que vão atuar em mercados, enfim, que não são só os seus próprios países, suas próprias culturas, essa família tipográfica aparece para dar conta dessa comunicação universal, como diz o nome da letra. Então, a partir de um peso dela, de um peso regular, você tem toda uma variação de pesos, de letras condensadas, letras estendidas, que mantêm uma relação sintática e que criam justamente a ideia de um sistema que pode dar vazão a inúmeras manifestações visuais coordenadas. E outra imagem interessante que antecede um pouco a Paulista aqui é um projeto feito pela Unimark, um escritório que teve uma atuação internacional, que estava sediado nesse momento nos Estados Unidos e que fez esse projeto piloto para a Rua 53 lá em Nova Iorque em 1967 com uma solução muito espelhada, muito parecida com o que a gente teve aqui na Paulista. Ou seja, Oi? Essa daqui, esse projeto não foi implantado, mas foi um estudo que eles fizeram junto com os estudantes da Parsons lá. Mas o que eu acho legal dessas imagens é que, assim, estava tendo essa conexão, enfim, de uma forma consciente entre o que estava acontecendo aqui e o que estava acontecendo fora daqui. Falando especificamente da Paulista, aqui estão os desenhos, uma prancha de apresentação do poste aqui da Paulista que a gente tem. Como a gente pode ver nessa imagem, a gente, além dos postes de sinalização viária, os postes pretos que identificavam as transversais da avenida e recebiam os semáforos, recebiam as indicações de rua, a numeração de rua e tal, existiam os verdes também, que eram os postes que indicavam os percursos. Então, falavam, você vai para a Vila Mariana, você vai por aqui, para o centro, você vira à esquerda, etc. E os postes que identificavam os principais logradouros. Então, falavam, olha, aqui está o Conjunto Nacional, aqui está o Trianon, e que também correspondiam às paradas de ponto de ônibus. Então, era um sistema que era, enfim, complementado por essas outras informações, além dos postes que sobraram aqui dos totens pretos. e é interessante também ver nessa imagem que o que estava em jogo aqui não era só a escala do automóvel, a gente tem essa gradação aqui que vai doar até aqui embaixo, então você tem uma sinalização que estava focada no motorista a longa distância, como era uma via expressa, esse sistema todo foi pensado para informar o sujeito a uma distância de 100 metros, no mínimo, ali em velocidade, depois a gente tem uma informação para o motorista a curta distância, para o sujeito que já está parado no farol antes da faixa de pedestre, e uma informação, não só uma informação, mas uma série como lixeiras, por exemplo, o número do quarteirão para o pedestre, o semáforo de pedestre, etc. Aqui a gente vê uma imagem desses totens coloridos implantados na avenida. Então a gente consegue ver ali ao lado do MASP um totem azul de logrador e os totens direcionais indicando aqui, por exemplo, o sentido dos jardins, etc. Para além desse sistema de sinalização, e esse sistema de sinalização nesses três meses ele também passou pelo redesenho de todas as placas de trânsito da cidade, porque elas não tinham exatamente o desenho que a gente conhece hoje, então isso também foi feito nesses três meses de projeto, eles partiram para o mobiliário urbano. E o mobiliário urbano aí também tem uma coisa interessante, porque ele teve que ser executado, não só projetado, nesses três meses. Então essas imagens que a gente está vendo aí do começo do ano de 1975, alguns meses depois da implantação dão conta de mostrar esses pontos de parada, que, enfim, os pontos de ônibus propriamente ditos, mas que também eram pontos de estar na avenida. A gente tinha esse calçadão que se alargava em vários momentos, o piso, talvez vocês lembrem até pouco tempo atrás, era um mosaico português que recebia, através do projeto da Rosa Clias, recebeu um tratamento que era um piso que de uma maneira um tanto lúdica e construtiva, ele também cadenciava um tanto do passeio. Através dessas faixas escuras e claras, ele ia dando um ritmo no caminhar ao longo aqui desses dois quilômetros e pouco de avenida. E, nos momentos onde fazia sentido, quer dizer, nos pontos de parada de ônibus ou nos alargamentos da calçada, você tinha esse equipamento público que era composto não só dessas coberturas, como dos bancos, aqui nessa última imagem a gente vê uma banca de jornal, uma lanchonete, tudo feito em fibra de vidro, que era uma tecnologia, assim como os postes foram feitos em uma liga de alumínio estrudado e tal, esse imobiliário urbano também foi feito através de um sistema serial de produção, era feito um molde e depois esse molde você replicava, no caso aqui na implantação foram feitos cerca de 200 abrigos, o que dava uma cobertura na avenida de cerca de 2.500 metros quadrados, justamente para dar conta também desse uso, não só, não estava só pensando no fluxo de carros, mas também nesse uso que era muito intenso, que é muito intenso de pedestres ao longo da avenida. E era um sistema que, através de uma lógica muito simples, não só de construção, mas também de implantação, possibilitava essa flexibilidade que a gente consegue ver nessa imagem, aqui, nessa isométrica, aqui, a gente vê esses quadradinhos, que são os abrigos, eles podem ser colocados de muitas maneiras, conformando aí coberturas de acordo com as necessidades que a gente vai encontrar, que eram, enfim, heterogêneas ao longo do passeio. Bom, e, por fim, o último ponto aqui, antes de passar a palavra para o João, essa ideia que eu acho que é importante aqui, nesse encontro, enfim, basicamente de arquitetos, discutindo agora nessa mesa o espaço público, essa quebra entre projeto e entropia, e caos e tal. Eu vou só ler um parágrafo aqui que eu gosto bastante, do Paulo Venâncio Filho, e ele está falando de um momento no Brasil, logo depois da Segunda Guerra, ele está falando ali do meados dos anos 50, ele fala assim, um impulso cultural esclarecido e antiprovinciano se estabelece irreversível e aquela vontade construtiva geral demonstra a importância de planejar e projetar. Vontade construtiva aqui significa a utilização dos procedimentos técnico, científico, artísticos modernos na resolução dos problemas e deficiências do país subdesenvolvido. O Paulo Venâncio aqui, no caso, ele está bem com Brasília na cabeça, ele está falando no texto dele, lendo o texto todo, ele está falando mais de Brasília. Mas é engraçado pensar como esses projetos, como esse aqui da Paulista e outros tantos que o Caldura e outros arquitetos que os designers fizeram nessa época, nos anos 60, 70, encontraram um choque curioso entre esse desejo progressista, esse desejo de ordenar logicamente, criar uma comunicação eficiente, orientar as pessoas, ou seja, uma coisa focada não só na troca, mas no uso mesmo, se chocaram com uma característica que a gente tem de descontinuidade, uma característica que é fruto da nossa experiência colonial, da nossa tradição patrimonialista, ou seja, do nosso frágil tecido social e político. Vale lembrar que, a partir de 1964, a gente estava numa ditadura aqui no Brasil. Enfim, como que a gente equaciona essa ideia de criar um projeto que tem esse desejo, que se espelha através de uma ação de desenho, de produção, e, enfim, a impotência de lidar com uma série de questões que são, às vezes, colocadas e que a gente tem que, enfim, contornar, tentar contornar. Então, acho que isso, nesse momento que a gente está vivendo agora, eu acho que esse assunto volta, mais do que nunca ser um assunto de novo. Como que a gente lida através de uma ação focada no coletivo ou de algo que se pretende aberto, enfim, inclusivo, e algo que se coloca como uma pedra na frente do caminho. Enfim, era esse preâmbulo. Legal, muito obrigado, Celso. Então, como dissemos inicialmente, o Celso fez a apresentação do projeto da Paulista e o Celso é o pesquisador que estudou mais a fundo, por isso que ele está aqui, e o livro dele, Design Total, publicado em 2014, traz toda essa reflexão que ele sintetizou agora. eu vou passar a palavra para o João Carlos Calduro, o João é o autor do projeto, é o homenageado também, e ele, além do tema da Paulista, ele quis, achou uma boa ideia expor para nós aqui um outro projeto de escala urbana que ele fez também, como disse o Celso, não chegou a ser implantado para a Vinda Pacaembu, mas que traz uma série de reflexões fundamentais na mesma linha de questões, inclusive na relação entre público e privado, então vamos ouvi-lo, João, depois a gente passa para a nossa conversa. Tudo bem. Eu vou mudar a imagem. Isso aí. Esse projeto, eu gosto muito porque a vida inteira eu pensava o que a gente pode fazer na medida em que uma avenida ou uma rua que é extremamente residencial, de repente deixa de ser residencial e fica um corredor de veículos. O que que dá para fazer? porque o processo entre a fase de residência e depois para a fase de ser um corredor tem aí uns dez anos que fica indefinido tudo. É um terrível, difícil de... E o que aconteceu foi mais ou menos isso. A gente foi chamado por uma uma equipe de uma ONG que tinha inclusive alguns estudantes de arquitetura do Mackenzie que nos procurou, que me procurou e falou olha, está acontecendo o seguinte, a Dizor, depois que saíram todas as casas e virou tudo serviços de comércio, o comércio você não podia vender, mas você podia expor lá o que quisesse. Ficou numa desordem, cada um fazia o que queria, do jeito que queria e esse grupo resolveu entrar em contato com a prefeitura e falar olha, o negócio está uma bagunça total aqui. e a prefeitura foi lá e começou a multar, 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 multar todo mundo. Acontece que eles tinham um escritório, uma empresa que coordenava tudo isso, uma associação do pessoal lá que estava com as lojas e esse pessoal procurou de novo essa ONG e falou o que vocês querem porque não dá mais. Fala o que vocês querem e faça o que você já fez. e daí ela me procurou. Me procurou e eu também não sabia por onde começar porque o negócio era complicado e tal, mas eu resolvi assumir a coisa. Então, eu praticamente tive duas etapas. A primeira foi de fazer um levantamento o mais detalhado possível. então, como lá era uma via que tinha um movimento muito grande, aí eu pegava sábado todo o escritório e levava para lá para a gente começar a levantar coisa por coisa, porque era terrível levantar, fotografar, medir e conseguimos ter um levantamento bem detalhado de tudo isso. E daí tivemos que começar a pensar no que fazer. Então, eu vou ler aqui um texto para facilitar, se eu começo a falar é mais fácil resumir. Então, o critério de projeto, a paisagem urbana, design total. A ordenação da paisagem urbana exige uma concepção sistêmica, integrada e integrante, tanto no ambiente físico quanto institucional. Se o meio ambiente urbano não for encarado e planejado como um todo, se não houver uma preocupação em harmonizar a escala, as cores, as formas, os materiais e todos os componentes, o resultado será precário. Vinculada à noção de sistema por um critério de economia, foram definidos os seguintes itens. 1. Organizar e coordenar o uso do espaço urbano por mensagem visuais, sejam elas comerciais ou públicas, respeitando e atendendo as necessidades do conforto visual ambiental. 2. Construir um conjunto coordenado de objetos dotados de alta componibilidade e versatilidade e resistência de uso. 3. Estabelecer a adequada hierarquia de uso do espaço urbano por mensagens visuais. 4. Reduzir as possibilidades de ocorrência de outras formas de poluição visual urbana. 5. Contribuir para a qualidade de vida urbana, reforçando os sentimentos de beleza, tranquilidade, prazer, segurança, satisfação e integração de seus habitantes em relação à cidade. 6. Apresentar adequado o índice de custos e benefícios sociais para a comunidade. Esses aqui foram, resumidamente, o primeiro conceito que eu tive e que a gente teve com relação a fazer o levantamento e, na segunda parte, que seria a parte de projeto. A parte, o modelo de renovação da paisagem urbana da Avenida Apacaembu. Acompanhando o processo histórico da Avenida Apacaembu, notamos que as características originais faziam parte do projeto da Companhia CIT de 1911. Integrada ao bairro, a avenida era a via estritamente residencial, com generosos lotes isolados com recuo frontal de 5 metros pelo menos e calçadas de 6 metros. Na transformação de uso residencial para comercial e serviços, o recuo frontal passou a ser estacionamento com pavimentação total e eliminação das árvores e jardins existentes. O que aconteceu foi que os lotes tinham uma grade que era totalmente aberta, a divisa com a rua. A primeira coisa que eles fizeram foi arrancar tudo que era gradil, tirar o jardinzinho que tinha, cimentar tudo para poder transformar, para poder pelo menos ter estacionamento dos veículos. O processo de transformação e deteriorização que ocorreu com os componentes da arquitetura aconteceu também com os demais elementos, componentes da paisagem urbana. Então, passeio em vias públicas, mobiliário, mensagens visuais e públicas, e privadas, infraestrutura e vegetação. Esses conflitos provocam uma total desintegração do meio ambiente. A proposta de renovação visual da avenida propõe, um, criar um calçadão de 10 metros de largura, integrando o recuo mais a calçada, de 10 metros de largura em toda a extensão da avenida, integrando o recuo frontal e a calçada existente, com área de circulação de pedestres e pavimentação drenante do concreto e a grama para estacionamento, além do plantio de vegetação. Substituição, instalação subterrânea de infraestrutura, a rede elétrica, a água, foi a única maneira de resolver esse problema, foi de forma subterrânea. Depois, padronização da identificação externa das lojas de serviços com um sistema próprio e permanente e igual. Sistema de integração da sinalização viária por meio de suportes padronizados com design próprio, integrando todos os componentes das mensagens, placas, regulamentação, semáforos e informações. e é isso aí. Passando agora para as fotografias, eu acho que é melhor. Pode ser? Se quiser, eu posso também. Bom, então, essa aí é uma elevação do que estava acontecendo. Uma elevação do que era. Vamos mudar. esse canteiro central com essas árvores, no fundo, a vegetação era o único elemento que não podia ser mexido, que era todos os outros, se eu quiser pegar uma casa, destruir, fazer outra, eu posso. mas a vegetação é em Tocárdio. E o que acontece é que a própria prefeitura, todas essas vegetais, foi crescendo, crescendo, sem ninguém podar, sem fazer nada, e a iluminação interna, que ela tem iluminação, que era mais ou menos baixa, tinha dois metros e meio de altura, ficou toda ela coberta. e a noite é preto. A luz fica bloqueada pela vegetação e não acontece nada. Vamos mudar. E aí, é um primeiro exemplo, uma foto mostrando o que que acontecia com cada lote. Na realidade, uma das coisas que me intrigava muito era essa caixa com luz e água e tal, que era enorme e já vinha com lote, todas elas iguais, que criavam, criam um bloqueio que você, no fundo, não vê mais nada, você não vê a calçada, não vê nada. Tudo não dá. Aí está um exemplo, eu peguei apenas uma planta para mostrar como é que funciona mais ou menos essa coisa. Os lotes, a calçada tinha seis metros, os lotes eram recuados. A calçada tinha cinco metros, os lotes eram recuados. No mínimo, seis metros, às vezes, era muito mais. Então, a gente, o que fez foi pegar aquelas caixas que estão lá em cada divisa, recuar ela até o início da construção das casas. E, com isso, liberava a área toda para ter um tratamento único para você fazer calçada, fazer recuo para carros, estacionamento e tudo que precisasse se integrar e jardim continuar, 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 não, mas refazer toda uma área de infiltração de jardim, uma grama com uma tela metálica que pudesse a grama ficar, mas, porque lá, quando chove muito, não tem drenagem. Então, a prefeitura que tem feito são grandes piscinas subterrâneas para resolver esse problema. Vamos mais. Bom, aí é uma visão geral da situação. Aí já aparece uma série de mensagens visuais públicas, que é uma vergonha. Eu consegui ir por 49 postes diferentes, seis semáforos, três postes, duas placas de nome de rua, um luminoso com nome de rua, uma placa de publicidade publicidade da prefeitura, três placas sinalizando o trânsito, uma placa nunca fecha o cruzamento, e tudo isso, e mais outras coisas, você vê que é desordem total. A própria prefeitura para poder fazer parte, isso é, mas aqui dá para ver como é agressiva todas essas coisas de sinalização que, no fundo, atrapalha sem nem ver direito. Vamos mudar. Essa aí é uma foto da calçada, já é o exagero dos dos lojistas que tentavam pôr o mais alto possível, o maior possível a sua identificação, o que criava um conflito brutal incrível. Ou mais. Em termos de infraestrutura também, a quantidade de fiação que tinha, de postes e de desordem que eles provocavam, quer dizer, inclusive, usando de qualquer jeito, a coisa ficava terrível. E essa última escura é a noite, o canteiro central com luzes que ficam escuros desse jeito. Vamos mudar. Então, isso aí é uma vista de como é a situação, como era há 20 anos atrás. Vamos mudar. Vamos mudar. Então, aí a gente tem, tentei separar infraestrutura, vegetação, a parte de publicidade e a parte de sinais de trânsito vermelho, para mostrar a desordem. cada um tem um critério, cada um é de uma coisa, o resultado é muito desagradável. Vamos em frente. Bom, agora, então, nós vamos, o que fazer? O projeto, como é que a gente imaginou? Pode mudar. não, não, volta. Esse é o primeiro. Ah, esse é o primeiro. Ah, tá. Então, aí a gente tem um conjunto de a situação atual, em que você tem todos esses elementos colocados na forma mais desorganizada, possível e que acaba criando uma desordem muito grande. Vamos mudar. Aí é o que a gente pretendeu que acontecesse e que fizesse. O canteiro central não foi mexido por enquanto, mas a gente juntou a calçada mais um recuo ficando uma área de 10 a 15, 12, 13 metros contínua, onde as coisas iam acontecer, circulação de pedestre, estacionamento e a parte de jardim. Vamos mudar. Aí é um corte mostrando a calçada, como é que ficou. A gente com a toda toda a parte de elétrica, hidráulica, etc, serviço, ficou subterrânea e que você alimentava quando depois da calçada e do recuo, você tinha a caixa de luz no alinhamento com a construção da casa. A gente tinha um poste de iluminação e vamos mudar mais um que a gente vê com mais clareza. Aí é no caso de você ter um ponto de ônibus e ter mais um pequeno lugar de proteção para o ponto de ônibus. Mas dentro do mesmo espaço, vamos lá, que era no mínimo 10 metros. Então, isso é o que é, o que foi, ou o que é, não sei como é que está agora. E vamos pegar o próximo. Próxima foto é o que a gente está propondo. e daí mais rápido, porque a gente tem 15 minutos. Tá, tudo bem. Então, ficou isso, certo? A coisa é muito clara, organizada e agradável. E a identificação é sempre a mesma, na mesma posição, com o nome e o número embaixo. Vamos em frente. aí é uma planta que mostra como é que ficou. Você tem uma calçada de 2,40 metros de circulação de pedestre e depois você tem toda a parte de estacionamento e etc., etc., etc. Pode ir mudando. E aí, são a forma como a gente quis que organizasse toda a sinalização. então, é um poste de 7 metros de altura, 7,20 de altura, que tem possibilidade, ele tem uma série de ranhuras que eu posso pôr e tirar a placa que eu quiser sem criar interferência nenhuma. Então, e é sempre vertical para poder, sempre que possível, que é mais econômico, mas pode ser horizontal ou vertical. e a vantagem é que eu posso sempre ter mais uma informação na placa, porque ela é como se fosse um poste de veleiro e tal, que tem umas ranhuras que você pode utilizar. Põe mais para frente. Então, é isso aí. Por exemplo, no canteiro central, a ideia era ser desalinhado com as árvores para poder ter uma luz que à noite funcionasse. É isso aí, é um corte, eu acho que tem mais um. Aí, no caso, é a mesma situação. Acho que acabou, não é? Ah, e aí uma visão geral. E tem uma segunda foto que eu sempre juntando o que era e o que ficou. Apenas para dar um parecer de equilíbrio das coisas e tal. E o projeto é esse aí. Desculpe, de eu demorar muito. Imagina. Muito obrigado. Não demorou muito, não. Tempo bom para a gente ver uma explicação assim. A pena é não termos tão mais tempo. Apenas isso. Muito obrigado, João. É uma grande felicidade a gente ter a ocasião de poder ver como agora, por exemplo, um outro projeto de um sistema urbano tão completo. Tem um tempo de 30 anos entre um e outro. Eu percebi que ia ser de janeiro de 2002. E, justamente, o Celso fez uma contextualização histórica daquele projeto do início dos anos 70 e é impressionante e também triste perceber o quanto a cidade, nesse tempo, foi perdendo capacidade de enfrentar esses problemas sistêmicos, perdendo, ao mesmo tempo que foi a nossa sociedade foi abandonando a noção de projeto como um valor social, que era uma noção ainda forte e presente no início dos anos 70 e, nesse período, já é uma luta, João, ao que parece. Quer dizer, você é chamado por uma organização de comerciantes e moradores locais, mas já muito a contracorrente do que a cidade faz. A cidade produz essa desordem, como você mencionou várias vezes. Fala, não. de fazer o projeto. A única coisa é que não tinha tempo, você tinha quatro meses que mudava o prefeito. Já não havia situação política possível. Depois de mudar o prefeito, começou a entrar Erundina e não sei quem, não sei quem, inclusive a Erundina que arrancou toda... Fala no funibus. Então, esse negócio de entrar o prefeito e sair outro e entrar outro, eu precisava ter, eu acho, um museu da arquitetura, como tem lá em Portugal, que eu achei maravilhoso, para a gente poder ter as coisas não serem destruídas de uma hora para ter um respeito maior pelo que estava sendo feito na cidade de São Paulo. Exato. Celso, quer fazer comentário sobre esse projeto, alguma ponte entre as duas situações? Eu acho curioso, olhando esse projeto 30 anos depois, como algumas características, no fundo, e alguns problemas são os mesmos. e, no fundo, se a gente parar para pensar, e acho que a explicação, a explanação do João ajuda muito a ver como, no fundo, são coisas relativamente simples que precisam ser mexidas, que precisam ser revistas. Um exemplo, claro, que eu acho que todo mundo já percebeu, principalmente quando vai para um lugar onde não tem fiação. É uma coisa muito simples, desafiação exposta, quando você embute essa infraestrutura, enfim, a requalificação da paisagem já é substancial. Então, uma coisa que me chama a atenção é isso. Você tem aí, do caso da Paulista, mas a gente, enfim, acho que o caso da Paulista é emblemático, mas passa 30 anos e os problemas, em princípio, de fácil resolução técnica são os mesmos. Então, isso que eu acho curioso chamar a atenção nesses dois projetos, um executado e outro não, mas, enfim, está tudo ali, está tudo dado, está tudo falado. Que são, como o João explicou no início da apresentação dele, situações de duas avenidas que até um certo momento tinham um caráter, apesar de que já desde o início um caráter importante na cidade, mas mais local e que, em um certo momento, passam a se tornar vias expressas. E essa transformação gera uma turbulência gigante que, se você não enfrentá-la com o projeto, o que acontece é isso, que a gente vê na Avenida Pacaembu, quer dizer, um desastre total. Agora, a gente tem ainda alguns minutos, a palavra está aberta para a plateia fazer questões, se vocês tiverem, é um momento precioso. Olha lá, já temos uma. Muito bem. Obrigada. Bom dia. Eu gostaria de perguntar para o Calduro se ele poderia falar um pouquinho mais como era conceber projetos de design público quando o design, quando o projeto era entendido como parte das políticas estratégicas do governo. eu sempre fico muito curiosa pensando como era a relação com os encomendantes desses projetos. Então, se você puder um pouco discorrer, contar um pouco sobre esse contato, pensando, acho que a minha dúvida é como fica o binômio liberdade e repressão quando você está fazendo uma encomenda de um governo, enfim, que é a ditadura. Eu gostaria um pouco de ouvir sobre isso, se for possível. Obrigada. eu vou, no caso mais fácil de citar a Avenida Paulista, é que tinha uma equipe que, no fundo, nos contratou, que eram todos arquitetos de altíssimo nível e que, acredito, nós temos um projeto que eu tenho até hoje, um anteprojeto que nós apresentamos lá na exposição, mas que, o que aconteceu é que nós tivemos que mexer com tudo. Então, por exemplo, todos os pontos de ônibus eram nas esquinas. Eu falei, poxa, uma ponta na esquina não dá, então fica no meio da quadra. Essa foi a primeira coisa. Segunda coisa, a quantidade de postezinhos para dar informação, você tinha, numa esquina lá, quatro, cinco postezinhos, cada um com uma placa de um jeito, e eu falei, poxa, também não dá. Então, tentei fazer soluções horizontais, era terrível, bloqueava a avenida inteira, não ficava a sinalização em vez de ser vertical. E essa sinalização vertical, eu, há muito tempo que já estava usando. Eu, quando fiz o projeto da Vilares, tinha um poste lá de 20 metros, só escrito Vilares, e já estava usando isso, que era a forma mais econômica, uma estrutura única, atirantada. Isso a gente usou muito. Eu já estava usando em vários lugares, escrever na vertical do que escrever na horizontal. e, no caso da Paulista, não tinha outro jeito, inclusive porque eu estava pondo o semáforo no cruzamento, depois do cruzamento, isso não existia também. Por quê? Porque eu tinha três semáforos, que eu conseguia ver com uma certa distância, e isso organizava muito melhor do que você ter o semáforo torto lá no meio. e tal. Então, é difícil de... Mas cada coisinha foi pensado e organizado no sentido de ser o mais sintético possível, mais ou menos aquilo que eu coloquei no começo como critérios a ser utilizado. Agora, é difícil fazer as coisas com as cidades e tal, é muito complicado. Inclusive, a própria iluminação, eu tive uma sorte muito grande porque eu queria... Nós queríamos colocar os postes de iluminação junto com os postes de sinalização. Só que isso aí precisava um ano, pedir um ano para poder estudar uma luminária que fizesse desse jeito. Então, a gente acabou um dos postes no central com uma luminária que projetava ser 30 metros de cada lado que é a largura da Paulista. E com isso centrado ficou um pouco mais limpo, menos coisinhas. Agora, é isso aí, é difícil de tentar dizer como fazer isso. é uma coisa muito delicada e tal, que tem que pesquisar muito e ver a forma mais simples de poder resolver essas situações. não sei se deu para ajudar um pouco. Ainda temos tempo para mais uma pergunta. Professor Bruno Padovano. Caldulo, João Carlos, parabéns mais uma vez, parabéns a Celso, Snick. Só para... O Bruno era estudante e trabalhava comigo e participou do projeto da Avenida Paulista. Então, queria até te agradecer por isso, porque o teu escritório, entre muitos que temos em São Paulo, foi um escritório que... um escritório escola. Você realizou uma obra paradigmática que vai reverberar no tempo e vai, aos poucos, criar os cenários imaginados. Os pioneiros, como você e o Ludovico, pegam o momento mais difícil da mudança. Mas, uma vez que alguém enxergou, alguém conseguiu ver o que poderá acontecer, é possível caminhar naquele sentido. para mim, foi realmente uma grande honra e uma felicidade ter tido a oportunidade de trabalhar no escritório um período. Determinou também as minhas escolhas depois de estudo, de pós-graduação, muitas coisas. e os próprios trabalhos que vieram acontecer na minha própria vida profissional seguiram muito esta orientação, que é basicamente olhar para a cidade como um todo complexo no qual cada coisa tem a ver com uma outra coisa. Isso diferencia a visão do design total, do design parcial, da herança mais, talvez, clássica, do edifício enquanto monumento. A cidade se faz através de monumentos. E a modernidade fala de uma outra possibilidade, de que a arquitetura, os edifícios, os espaços públicos, os espaços abertos, fazem parte de um todo que tem que ser pensado como um todo. Então, um dos... Gostaria de saber o que você acha. Nós falamos sobre isto, mas talvez no teu comentário, até em resposta ao que a colega colocou, é que está faltando em São Paulo, nós temos um grande avanço na área do planejamento urbano, com a série de planos diretores que vêm melhorando, vêm se aperfeiçoando, pensando a cidade de uma forma mais sistêmica, especificamente esse último plano que enxerga as estruturas de mobilidade, de transporte de massa, os adensamentos, enfim, vai pensando a cidade de uma forma muito inteligente, e o que se sente falta realmente é de um processo de planejamento que é capaz de entrar nessa escala do projeto. O nosso planejamento é muito conceitual, é muito genérico, podemos dizer, mas o que falta é o projeto urbanístico que conjugue tudo isto. e gostaria de saber um pouquinho a sua opinião sobre isso, já que conversamos várias vezes sobre esse assunto. Alô? Bom, eu concordo com você. O que acontece é que precisava ter uma certa separação entre planejamento urbano da cidade com as orientações dos prefeitos. Esse projeto que eu mostrei, eu mandei na gestão passada, nessa última da prefeitura, quando ainda o atual governador era prefeito, mandei o projeto inclusive explicando o porquê das coisas. Não recebi resposta nenhuma. é uma desordem total, ninguém está interessado, não existe um órgão que se preocupa permanente, como a gente tem na Europa e tudo mais. Essas coisas são independentes de um prefeito que cada um quer fazer ou não sei o quê e destruir o que tinha sido feito. Essa é a verdade. Precisava ter um órgão altamente estruturado, com arquitetos todos de alto nível, como se fosse escritório. Isso eu vi na Europa, em todos os países tinha isso. Você ia lá no escritório do metrô, você via lá um escritório como era um escritório de arquiteto em São Paulo, com tudo organizado, e ninguém dava palpite, eram eles, profissionais de alto nível. E eles conseguiam fazer coisas brilhantes, por exemplo, eles conseguiram, esse pessoal, esse metrô que eu vi, esse escritório, quando percebeu que a cidade estava se desenvolvendo de um lado mais do que do outro, tinha um lado, eles pegaram esse lado que eles achavam que devia a cidade crescer e foram comprando todos os lotes a preço que não valia nada. quando compraram 70%, 80% dos terrenos, fizeram um projeto do metrô em uma linha nova e venderam os lotes depois do metrô instalado, que pagou o custo do metrô. Então, são coisas que aqui no Brasil é meio complicado de acontecer, mas é uma experiência fantástica. inclusive eu vi um metrô que eles fizeram, subterrântico, que lá é tudo granito, em que você entrava, a arquitetura era uma grande, tudo de pedra, lindo, 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 e você só tinha uma proteção, onde você ficava, parava o trem, e que você ficava para não chover dentro. Mas, sabe, é a verdadeira arquitetura dos metrôs que eu achei fantástico. Muito obrigado. Eu vou já, agora, encerrar, mas antes de encerrar e dizer as últimas palavras, eu queria perguntar aqui para a organização, o mediador devia saber, mas não sabe, a gente vai direto para a próxima mesa ou tem um intervalo agora? Tem um pequeno intervalo de quanto? 15 minutos? Está ótimo. Está ótimo. Muito obrigado. Então, eu reforço que esse projeto sistêmico, completo, incrível, da sinalização da Avenida Paulista, ele é, agora, um dos projetos que compõem a Coleção Brasil da Casa da Arquitetura e que está em exposição lá em Matosinhos. A gente espera que essa exposição possa vir depois para o Brasil também, mas essa coleção vai ficar disponível online para consulta e pesquisa. O livro do Celso, infelizmente, está esgotado, eu acho, não é? Mas, quem sabe, haja uma reedição no futuro. E, para encerrar, comemorando a presença do João Carlos Calduro aqui e o debate em torno desses temas, dizer que, acho que, como está claro para todos, a ideia de design total, e o Bruno reforçou essa questão, é um design que não é apenas que ele não se encerra num sistema gráfico de sinalização, ele pensa o espaço urbano como um todo, é um design que incorpora urbanismo, incorpora paisagismo, incorpora arquitetura, portanto, é um raciocínio absolutamente integrado, é exatamente esse o raciocínio, o Calduro foi professor durante tanto tempo na FAUSP, é o raciocínio que está na base da própria escola, e, infelizmente, o que acontece hoje é que cada vez mais esse raciocínio integrado que se monta e se molda em prol do bem público e coletivo, ele tem sido substituído por um design parcial, fragmentado, feito da livre iniciativa individual e que gera tanta desordem e tanta perversidade na construção das nossas cidades. Obrigado. Até logo. Legenda Adriana Zanotto